Vocês pediram, estou aqui ó, de novo na hamburgueria do Carlinhos Maia, de B-Burger. Vocês sempre me pediram, ah, brogue, você gravou lá na B-Burger, grava os outros hambúrgueres. Então, estou mais um hambúrguer aqui da B-Burger, é o Chedão, galera, Chedão, ó. Olha só que da hora que é o Chedão, vocês nem conseguem ver daí, né, mas é da hora. Vamos se deliciar com o novo Chedão. Pão brioche, molho do chef, um blade bovino de 150 gramas, queijo cheddar cremoso e crisp de bacon, cara. Tem como isso está ruim? Com certeza não tem, né, galera? Está aqui, ó, esse daqui é o Chedão, ó, B-Burger Chedão. Vamos abrir, vamos abrir então que eu estou com fome e boca foi feita para comer. Olha, ele veio diferente do outro, ó, ele veio num potinho preto dessa vez. No outro ele vinha com o quê? Eu não lembro, mas era diferente, ó, dessa vez ele veio aqui. E lembrando que na foto o Chider fica escorrendo, esparramando assim. Vamos ver, né, será que, ó, esse aqui então é o B-Burger Chedão. Vamos ver se ele está escorrendo. Ó, ah não, ele veio embrulhadinho aqui dentro. A caixinha é só para fazer um, uma, um mequetrefezinho, um mequetreirinho, sabe? Um mequetre não sei o quê. Agora sim, ó, agora é o Chedão. Olho do lance, jogou para um lado, jogou para o outro. E vamos ver se também veio tudo certinho, né? Na outra vez que eu pedi na B-Burger, eu gostei demais do hambúrguer. Ó, e veio certinho, pelo visto. Olha que coisa mais linda esse Chedão. Cara, o Cheddar bonito, o Cheddar, aquele Cheddar onde, ó, ele veio mesmo igualzinho da foto, galera. Se liga, não, calma aí. Tem que voltar aqui para essa aqui porque é muito Cheddar, é muito Cheddar. Ele veio realmente, ó, caindo para os lados. E os caras não me guela no Cheddar não, ó. Oh, meu Deus do céu, se liga, galera. Olha esse hambúrguer, cara. Sem brincadeira, esse, a B-Burger aí do Carlinhos Maia, eles têm um Cheddar que é muito bonito. Olha isso aqui, olha que hambúrguer, olha esse 360 que eu fiz para você aqui, ó. Veio o carimbinho de B-Burger. Cara, que Cheddar bonito, vamos abrir, vamos abrir, vamos dar uma conferida dentro. Olha aqui, ó. Ó. Bacon da melhor qualidade, galera, sério. Olha, eu não sei se vocês estão conseguindo ver o bacon que eu estou vendo daqui, galera. Mas, assim, é um bacon muito bonito, muito brilhoso, sério. E a quantidade de bacon, sem me guelar nada, ó. Olha a carne aqui embaixo, ó. Meu Deus do céu, ó. A carne feita assim, no ponto da delícia. Ah, cara, eu estou, assim, encantado novamente com a aparência desse sanduí. Olha isso aqui. Sério, eu olho para isso aqui, a minha vontade é morder imediatamente para dar gravação, para ficar comendo. Olha isso. Sem brincadeira. É muito, muito, muito bonito. Aí vocês vão falar, ah, mas ele está puxando o saco do Carlinhos Maia. O Carlinhos Maia nem viu o meu outro vídeo. Nem viu. Então, ou seja, não preciso puxar saco de ninguém, mesmo que visse também, se tivesse ruim, eu ia falar. Estou nem aí. Mas, ó, estava gostoso o outro. E esse aqui, olhando ele, mas não tem como estar ruim isso aqui. Não tem como. Vamos provar, né? Ai, que tristeza. Galera, não é por nada, não. Que lanche delicioso. Olha, veio exatamente igual da outra vez, que veio tudo certinho, delicioso. Deixa eu ver se os ingredientes estão faltando alguma coisa. Molho, brioche, bovinho, não está faltando nada. Eu não sei o molho, o que que é, mas ele tem mais o queijo que o molho. Não sei se tem esse molho aí que falou, mas é muito gostoso esse queijo. Eu acho que o molho, ele é meio misturado aqui embaixo do bacon. Não sei dizer, não, mas é muito gostoso, galera. Se liga, dá uma olhada, ó. Dá uma olhada depois da mordida, para vocês entenderem o que que eu estou olhando, ó. Olha que coisa... Fala não, sério. Fala assim, não dá vontade de comer. Eu estou impressionado, de verdade. É muito gostoso. É suculento. Tem o... A medida... Nossa, eu gostei muito. Qual que é o preço? Ó, eu não falei para vocês, ele custa R$32,99. Então, assim, é um valor um pouco alto, porque ele não é tão grande, né? Se parar para ver, ele não é tão grande. Mas veio tanto bacon, tanto cheddar, ingredientes que parecem ser de tanta qualidade, que eu acho que até valeu a pena. Hum... É um bombonzinho. Nossa, eu achei, assim, uma delícia. Sério, eu achei uma delícia. Ó, para quem gosta ao ponto para bem passado, veio mais assim, veio mais ao ponto para bem passado, que eu acho que deve ser mais ou menos como todo mundo pede lá, né? Deve ser uma... Um pedido meio padrão ser mais ou menos nessa pegada. Mas, ó... Suculento. Saboroso. Parece que tem tempero na carne, sabe? Saboroso mesmo. Um bacon de qualidade. Um bacon, assim, que... Não fica devendo em nada para nenhum lugar. Cara, muito gostoso. Segunda vez que eu peço, e eu já fiz a Jenny pedir... Lembra que eu provei o Carlinhos Maia da outra vez? Que era o nome do hambúrguer, né? Chamava Carlinhos Maia, que eu acho que era o principal da hamburgueria. Eu pedi para a Jenny provar, e ela também amou. A maionese de alho é bem gostosa. E aí, como eu gosto muito de cheddar, eu falei, não, eu quero provar o cheddar deles para ver se é gostoso. E é uma delícia. É maravilhoso, galera. Sem brincadeira. Vamos à última mordida antes da nota. Hum... Eu acabei de ver que eu sujei a camiseta inteira de cheddar. Porque eu fiquei encostando aqui, e ele vem bem cheddarzudo mesmo. Aqui o papel... Deixa eu deixar ele aqui para vocês verem. O papel está bem cheio de cheddar. Então você pega o seu lanche assim, quando vier, aí você dá uma chuchada aqui no papel, porque tem cheddar aqui. E a gente não quer perder esse cheddar aqui. Tá bom? Ó, suculência, crocância, sabor, pão de brioche delicioso. A nota... Eu acho que não tem como ser outra. A nota para o nosso Beburger Chedão é... Cinco estrelas, galera. Não tem como não ser cinco estrelas. Vocês vão falar que eu estou puxando o saco, mas não estou, galera. É muito bom. É muito bom. Eu gostei demais. Assim, eu gosto... Eu estou gostando muito desse hambúrguer no estilo bombonzinho. Vocês veem que eu tenho até falado bastante aqui no canal. Nossa, parece um bombonzinho. Porque eu gosto dessa pegada assim, meio... Que já está tudo aqui, ó. É só você chegar e morder, não precisa ficar... Por exemplo, quando eu pego um lanche muito grande, tipo aquele do Burger King, o Churras, sabe? Ele já é um pouco mais de... Movimenta muito. Não é um bombonzinho. Ele já é maiorzão. Agora, esses bombonzinhos aqui, eu estou amando esses tipos de hambúrgueres, sabe? Então, esse aqui me conquistou. E eu acho que não é melhor que o Carlinhos Maia. O Carlinhos Maia realmente é o melhor que eu comi até agora de lá. Mas o Chedon... É, lógico que vai ficar em segundo, porque eu só comi dois. Mas ele é tão bom quanto é que o do Carlinhos Maia tem aquela maionese de alho. Que, nossa, é boa demais. Aquela maionese é boa demais, galera. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. E não se esquece, se inscreve no Ana Maria Blog para receber os próximos vídeos. Você tem que ativar o sininho. Se você não ativa o sininho, os vídeos passam e você fica. Porque aqui é todo dia, entendeu? Todo santo dia, às 19 horas, a mesa está comendo um chadão aqui, ó. Todos os dias, às 19 horas. Às 19 horas, você chega aqui e tem um vídeo novo para você assistir. Você entreter, comer, fazer o seu almoço, seu jantar, comer com a família, entendeu? Reunir todo mundo, põe o blog na TV. Olha, vamos assistir o Ana Maria Blog. É isso aí, galera. Beleza? E, ó, estou deixando dois vídeos recomendados para vocês aqui na esquerda. Então, vai lá. Dá uma olhadinha nesses dois vídeos, caso você tenha perdido. Porque sai vídeo todo dia. Às vezes, você se embanana aí, não consegue ver. E perde, esquece de ver o vídeo. E é muito importante que você assista. Beleza? Um grande beijão. E até o próximo Ana Maria Blog, amanhã, às 19 horas. Valeu, tchau, tchau, galera.